Música Veja hoje no Jornal da Cidade, tá querendo dar uma guinada na vida? Veja o exemplo de duas pessoas que decidiram mudar e podem servir de inspiração para quem precisa buscar novos ares. Os especialistas alertam para os riscos do sedentarismo na adolescência. Dados apontam para o aumento no consumo de álcool entre os jovens. Governo publica MP com regras para contratar servidor temporário para reduzir filas do INSS. Dados revelam queda na taxa de desocupação no país em janeiro. O Ministério da Saúde quer dar mais rapidez no acompanhamento de casos do Covid-19 no país. E lança aplicativo celular para esclarecer dúvidas sobre o vírus. Cientistas de São Paulo conseguem sequenciar em tempo recorde o DNA do Covid-19 que chegou ao Brasil. Será que o novo coronavírus mudou o hábito das pessoas aqui no país? Veja as vagas de emprego disponíveis na Bolsa do Cine. Tem também os destaques da reunião dos vereadores desta semana. E ainda os destaques policiais aqui em Paracatu nas últimas 24 horas. Tudo isso e muito mais agora no Jornal da Cidade. Olá, olá, Paracatu! Muito boa tarde! Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Cidade desta terça-feira. O meu boa tarde para você que me assiste da sua casa e você também que está me assistindo aí do seu local de trabalho. Boa tarde para as pessoas que me assistem aí pelos bairros da nossa cidade e também você sintonizado aqui no Jornal da Cidade, no centro da cidade. Alô, pessoal da internet, pessoal ligado em nossas plataformas digitais. Ó, em março tem novidade aí nas plataformas digitais da TV Minas Brasil, viu? Fiquem ligados. Boa tarde para vocês que nos acompanham aí pelo Facebook, pelo nosso site oficial. Sejam todos bem-vindos à edição de hoje, terça-feira, dia 3 de março. Hoje é o Dia Mundial da Vida Selvagem. Ó, e eu abro a edição de hoje falando de comportamento com um assunto bastante interessante. Ó, dar uma guinada de 180 graus na vida profissional pode parecer radical demais, não é mesmo? Só que para muitas pessoas isso aí é um movimento necessário para poder ser feliz. E algumas pessoas querem mudar, sentem a necessidade dessa mudança, só que não sabem por onde começar. Isso é desses. Então, nós vamos mostrar para você agora a história de dois profissionais de idades bem diferentes que fizeram essa mudança e não se arrependem, hein? Veja aí, talvez você que procura mudança, mas não sabe como fazer, possa poder se inspirar. Depois dos 50 anos, Nelly decidiu dar uma reviravolta. Era casada, tinha um bom trabalho e uma vida confortável, mas percebeu que faltava alguma coisa. Um carro zero, com bons restaurantes, com boas viagens todos os anos, era uma vida perfeita. Era uma vida perfeita que qualquer mulher gostaria de ter, mas eu não era feliz. Nesse meio tempo eu tive uma depressão muito forte, crise de pânico. Foi aí que resolveu fazer trabalho voluntário com imigrantes, se apaixonou e quis transformar a atividade em profissão. Eu estava profundamente apaixonada pelas histórias deles, pelas vivências, pelos motivos que os trouxeram para o Brasil. E aquilo começou a acender uma luz e eu falei, eu quero mais, eu quero trabalhar com essas pessoas. Como voluntária, minha atuação vai ficar muito restrita. E aí eu descobri que lá na faculdade, onde era voluntária nesse projeto, tinha o curso de serviço social. A resistência em casa não foi uma barreira, pelo contrário, fez as mudanças ficarem ainda maiores. O casamento terminou. A vida tranquila deu lugar a uma mais modesta, mas a troca do conforto pela felicidade não traz nenhum arrependimento. Eu hoje sou muito feliz. É uma gratidão tão grande. É todo dia acordar com a cabeça cheia de planos, de preocupações com as obrigações do dia, mas com a vontade de viver. Deixar a zona de conforto e resolver mudar é um processo complicado. Às vezes a insatisfação e o desejo de conquistar algo diferente esbarram na insegurança, no medo. É preciso saber que essa mudança tem que ter um significado. E acima de tudo, é uma questão de mentalidade. Foi transformando primeiro o modo de pensar que o Bruno deixou uma carreira de 15 anos na área comercial. Eu não me enxergava mais. Então foi um incômodo. Eu senti uma dor, aquela dor que te provoca uma mudança. E foi em janeiro de 2019 quando eu tomei a decisão de que de fato eu não queria mais ficar no mercado publicitário. Trocar o emprego foi apenas uma das mudanças que ele fez na vida nos últimos anos. Alimentação, hábitos, tudo tá diferente. Nas redes sociais, divide as experiências com quem também quer mudar de vida. O sono melhorou, aquela plenitude que todo mundo fala, aquela sensação de paz interna. E de saber que eu tô no caminho certo, de não ter dúvida. Isso foi o que mais mudou. E por falar em mudança de hábito, não é só os adultos que precisam encarar isso com seriedade. Como o caso do Bruno, você acabou de ver aí nessa reportagem. Porém, os jovens, os adolescentes também, viu? E ó, os especialistas alertam para os riscos do sedentarismo na adolescência. Segundo a Organização Mundial da Saúde, apenas 15% dos adolescentes aqui no Brasil praticam atividades físicas regularmente. Pedalar com o pai é uma das atividades físicas mais prazerosas para o Lucas. Ele tem 11 anos e leva uma vida bem saudável. Prefiro mais fazer esporte físico mesmo, né? Que tem mais aventura. O exemplo do Lucas não é regra no Brasil. A Organização Mundial da Saúde diz que aqui, 84% dos adolescentes de 11 a 17 anos não praticam atividade física o suficiente. Pelo menos 60 minutos de exercícios moderados, 5 vezes por semana. A pesquisa revela também que as meninas são ainda mais sedentárias que os meninos. 89% delas se movimentam menos que o recomendado. Entre eles, esse percentual é de 78%. O sedentarismo associado à alimentação ruim aumenta os índices de obesidade infantil. Problema que muitas vezes começa bem antes da adolescência. Dados do Ministério da Saúde mostram que pelo menos 4 milhões e meio de meninos e meninas de 5 a 9 anos têm dificuldades com a balança. E os especialistas alertam para o excesso no uso de celulares, TVs e computadores. Para as crianças com menos de 2 anos, elas não deveriam nem ser expostas às telas. Então não usar mesmo. Acima disso, a gente fala em torno de 1 hora até mais ou menos uns 11 anos. A partir de 11 anos, 2 a 3 horas. Só que hoje em dia, o que a gente fala idealmente é evitar o máximo que você puder. O Leno, pai do Lucas, está sempre de olho e divide bem o tempo do filho. Ele tem os deveres de casa a fazer, então ele fica um momentinho só, uma hora, uma hora e pouco no máximo. Aí ele divide, tanto o videogame, o Playstation, o videogame dele com o computador. A rotina saudável é bom para ter uma vida saudável. E ainda falando dos jovens, agora um alerta aí, porque o consumo de álcool entre os jovens está aumentando. Corpo de Bombeiros atendeu, só para você ter uma ideia, quase 4 mil ocorrências lá em Belo Horizonte durante o carnaval. E a maioria dos casos foi por excesso de bebida alcoólica e também uso de drogas. E esses números revelam a realidade que dura o ano todo. Os jovens estão bebendo cada vez mais e com mais frequência. Veja na reportagem. Entre as regras do carnaval está lá. Cuidar do amigo que der PT. PT é perda total. Na linguagem popular, significa beber até passar mal. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar. O incentivo ao consumo de álcool está nas músicas, nas brincadeiras, nas propagandas. Durante o carnaval, muita gente passou do limite. Pulei muito, dei PT, minha filha. O seu amigo seu dá no PT por aí? Sim. Inclusive eu cuidei de muita gente assim. O pessoal bebe em excesso em qualquer época do ano. O carnaval é só desculpa mesmo. O carnaval é só desculpa para beber um pouquinho a mais. Um pouquinho, muito a mais, né, na verdade. Infelizmente, ainda mais os jovens. Eu sou jovem, eu sei como é que é. Pois é, depois que passa, vira a história e pode até parecer muito engraçado, mas quem bebe em excesso está se expondo a vários riscos. Neste carnaval em Belo Horizonte, o Corpo de Bombeiros atendeu a 921 ocorrências e a maioria delas, 73%, eram relacionadas ao consumo excessivo de álcool. Todos os dias de carnaval, a nossa principal ocorrência atendida foi o consumo excessivo de álcool e outras drogas, principalmente entre jovens entre 16 e 25 anos. Uma preocupação dos bombeiros é que quem bebe demais pode literalmente cair. E isso não é bobagem, viu? O acidente pode causar traumas e até ser fatal. Quando chegava simplesmente com o uso excessivo de álcool, é uma ocorrência de simples conduta. Porém, muitos desses jovens, eles entravam num terror alcoólico tão grande que eles literalmente caíam. E quando eles caíam, a ocorrência passava de uma simples conduta para uma ocorrência mais grave. Uma ocorrência de trauma. Muitas vezes um trauma de face, às vezes um traumatismo crâniano. Tivemos jovens que perdeu os dentes da boca ao cair com o traumatismo de face. E aí essa ocorrência transforma em uma ocorrência um pouquinho mais grave e que pode levar a um dano permanente ou até mesmo o óbito. Nós não tivemos nenhum óbito no carnaval, mas é uma ocorrência que poderia ter um desfecho pior. E com tantos malefícios, por que o consumo de álcool é tão comum? A psiquiatra explica que ele é muito tolerado socialmente e também causa uma sensação de prazer no corpo. O jovem já tem um cérebro mais impulsivo. Se somar o uso do álcool, aumenta mais ainda o risco de comportamento violento. De fato, as estatísticas que a gente teve em termos de ocorrência aqui em Belo Horizonte, elas são compatíveis com o que a gente vê no Brasil. Realmente o consumo de álcool em jovens aumentou. Coincidentemente, a mortalidade em jovens aumentou e as tentativas de suicídio também aumentaram. E para quem acha impossível se divertir sem beber, a sugestão é fazer um teste. Muita gente se surpreende. Eu acompanho algumas pessoas que estão em acompanhamento nutricional e decidiram não beber. O depoimento é que elas conseguem se divertir independente de ter ou não uso de álcool. Olha, o presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória que estabelece novas situações em que o governo federal pode contratar funcionários por prazo determinado e sem concurso público. Uma das situações é a contratação de servidores aposentados para atuarem na mesma área de quando estavam na ativa. Esse trecho da medida provisória é direcionado especialmente à tentativa de reduzir a fila de pedidos de benefícios do INSS, mas pode ser usado também em outros setores do governo federal. A medida também prevê autorização para contratação de temporários em casos de riscos ambientais, humanitários, de saúde pública ou calamidades. Ainda falando do INSS, o benefício pago a portadores de deficiência e idosos com renda inferior a um quarto do salário mínimo, o PPC, está sendo o mais prejudicado aí com essa história toda, essa crise no atendimento do INSS. Em janeiro, 420 mil pessoas esperavam a concessão do PPC há mais de 45 dias, que é o prazo máximo para essa concessão que é determinada em lei. O benefício de prestação continuada paga um salário mínimo a pessoas com deficiência e idosos de baixa renda. Segundo dados do Tribunal de Contas da União, coletados junto ao INSS, em janeiro havia 475 mil pedidos de concessão do benefício, 420 mil além do prazo legal de 45 dias. O tempo médio de espera para a concessão do PPC a portadores de deficiência é de 251 dias, ou seja, quase oito meses e meio. Com isso, o PPC representa quase um terço da fila de espera do benefício do INSS, que já ultrapassaram o prazo legal de espera e somam hoje quase 1 milhão e 400 mil em todo o país. E se você está à procura de um emprego, veja as vagas disponíveis na Bolsa do Cine. 2 vagas para auxiliar de mecânica de autos, salário R$ 1.092,00. 3 vagas para mecânico de motor a diesel, salário R$ 1.200,00, mais comissão. 1 vaga para vendedor em comércio atacadista, salário R$ 1.092,00, mais comissão. 1 vaga para auxiliar de mecânico de máquinas, salário R$ 1.200,00. 1 vaga para soldador, salário R$ 2.200,00. 1 vaga para caldeireiro, salário R$ 2.300,00. 1 vaga para mecânico montador, salário R$ 1.900,00. E a seguir, dados revelam a queda na taxa de desocupação do país no mês de janeiro. Tem os destaques da reunião dos vereadores desta semana e ainda os destaques policiais aqui em Paracatu nas últimas 24 horas. Eu volto já.